Olá, somos a ABVD, a Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas, e nesse vídeo vamos te explicar o que é Vendas Diretas e uma de suas variações, o modelo multinível. Com mais de 100 anos de tradição e presente em mais de 100 países, a Venda Direta é um canal de distribuição baseado no contrato pessoal entre revendedores e consumidores. Ela movimenta produtos e serviços do fabricante para o consumidor final, através de uma rede de revendedores autônomos. Hoje, no Brasil, a Venda Direta cria oportunidades para mais de 4 milhões de pessoas e movimenta anualmente mais de 14 bilhões de dólares. Segundo dados da WFDSA, a qual a ABVD é associada, o Brasil é o quarto maior mercado do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, Japão e China. No modelo multinível, além dos revendedores obterem lucro na revenda de produtos, é possível construir organizações de vendas tendo um percentual de ganhos a cada venda, oferecendo a mesma oportunidade a todos. Os ganhos são proporcionais ao esforço de cada um. Todo esse processo gera e recolhe impostos e tem a garantia de devolução ou desistência do negócio. Muito diferente do esquema pirâmide, que é crime, no qual os produtos ou serviços não têm valor comercial, ou muitas vezes, nem existem. Nesse esquema, apenas o recrutamento é estimulado ao máximo, com a promessa de dinheiro fácil e rápido, mas quem realmente ganha são os primeiros que entraram no negócio. Como então saber diferenciar uma pirâmide de uma empresa de venda direta? Primeiramente, é muito importante avaliar se a empresa está associada à BRVD, que desde 1980 tem atuado para proteger e desenvolver a venda direta no Brasil. Toda empresa associada é avaliada pelo Conselho de Ética e após aprovada pelo Conselho Diretor. E também estão obrigados a cumprir com os códigos de ética de nossa associação, que são os mesmos adotados pela Funderação Mundial das Associações de Vendas Diretas. Com a Venda Direta, você tem um mundo de oportunidades. Saiba mais sobre vendas diretas e tenha acesso à lista de empresas associadas em www.abevd.org.br. A Venda Diretas Obrigado.